e vambora Edson é bom a gente sempre começa a pergunta para conhecer a história da pessoa que começou essa aventura esse todo esse projeto né e bom faz mais de 30 anos que o Edson tá no mercado né no segmento de acessório vai fazer 30 anos fez 30 anos vai fazer vai fazer 30 anos em junho agora né 30 anos é muito bom é muito tempo é mais velho que eu isso é uma história que a gente vai contar e teve gente que nasceu na comercial MS né nasceu né então é bom mas como que foi então esse início porque aonde você é que mercado você começou se já se já tinha essa aptidão comercial comercial como é que foi isso lá é na verdade a minha formação é de vendedor né e a formação de campo mesmo informação de rua eu adoro fazer contato adora se tete a tete com os clientes com fornecedor é o que eu mais gosto e tudo começou assim eu sou natural de Santo André tá vim trabalhar numa empresa numa multinacional em Diadema e de Diadema surgiu uma oportunidade para mim trabalhar ou na Bahia onde São José dos Campos trabalhar na Bahia eu pensei falei bom beleza né eu tinha acabado de passar de maior tudo falei legal mas eu pensei bem falando mesmo Bahia é longe cara para mim ir pegar ônibus que na época não tinha condição de pegar avião então pegar ônibus quase dois dias para chegar depois mais dois dias falei mas São José dos Campos deixa eu ver onde é porra não é tão longe é até perto eu vou passar o José dos Campos vou começar a bater lata lá que é o termo mesmo bater lá você bate muita lá de São José dos Campos quando começou vendendo embalagem que que é embalagem eu vendi essas fitas largas de fechar caixa umas fitas de aço fita plástica de amarrar caixa era a minha formação porque eu vim dessa indústria aí lá eu trabalhei eu acho que uns oito anos sete oito anos numa distribuidora de desse segmento aí não deu mais certo eu falei bom eu vou montar minha distribuidora e comecei a distribuir esse tipo de produto embalagem fita caixa de papelão essas coisas então sempre tive essa essa quedinha para distribuição esse negócio só que quando você trabalha na indústria que acontece você fecha contratos de ano que inclusive é uma das coisas que eu procuro trazer para MS esse esse contrato a longo prazo e aí o que aconteceu eu ficava sem fazer nada cara eu sou um cara muito ativo eu sou um cara que eu não gosto de ficar parado cinco minutos cara dá para perceber sabe então eu falei eu não dá cara eu vou começar a mexer com outras coisas aí nós começamos a mexer com escova de carvão acho que você não sabe nem o que que é isso tem um meme você sabe cara eu não eu não escova de carvão se você não sabe carbono um dunca isso aí vende na época montava muito motor de arranque alternador e usa uma escovinha de carvão que gasta aí a gente ia vendendo as autoelétricas tudo o cara fala pô mas você só tem isso cara escova de carvão cara pô você não tem mais nada cara caramba é verdade eles precisaram trazer aí começamos trazer lâmpada pô mas você só tem isso você não tem fio cara você tem lâmpada tem escova e não tem fio aí vão trazer fio aí ela fala bom mas cara não tá legal que a gente partiu um pouco pauta elétrica e aí os carros começaram a se modernizar muito tudo então as escovas já não era tanto assim o quantidade de item era muito grande e eu falava não é isso aí nós vamos falar mais então vamos fazer o seguinte vamos mexer com alto falante alto falante alto falante aí você tem uma noção do que era um alto falante naquela época inclusive naquela época existia muito poucos fabricantes de alto falante era que eu me lembro era Arlen Novik Bravox que já tinha e a fax que era um alto falante de entrada e era esses que eu que eu me recorde as marcas e aí começou tudo começou e foi assim foi assim foi assim foi crescendo e foi crescendo tomando vulto e a empresa começou muito pequeno porque é tudo era muito difícil você tem ideia uma linha telefônica não era que nem hoje a gente tem celular para lá para cá não você tinha que ter uma linha telefônica que você tinha que comprar uma da operadora e isso custava cinco mil reais né cinco mil reais era a prestação custava o preço de um carro era 30 paus eu não eu posso até tentar depois converter mas a coisa que você pagava todo mês ali ficar na fila esperar aí um dia saia a linha para você mas você tinha que recorrer ao mercado negro porque você precisava da linha como você ia trabalhar e aí também fora a linha precisava do fax e aí o fax porra aí começou o fax né que nem imaginava porque eu sou da época do telex eu sou meio é dinossauro eu sou da época do telex que nem sabe o que que é e quando veio o bip então veio foi uma revolução lembra o bip eu já tinha quase 10 anos é eu lembro disso meu meu pai andava com ele na cintura assim ó eu sou bem dinossauro cara era bip teletrim é telex e foi tudo dessa época aí veio fax que eu troquei a trocou num computador 286 me lembro como fosse hoje eu comprei um computador troquei não sei eu sei que eu tinha um computador o menino se interessou e me deu um fax falando nossa é o que eu preciso um fax e uma linha telefônica aí no começo trabalhava eu e minha esposa filha e quando ela foi para São José ela tava grávida dessa criancinha aqui ó que tem uma história legal disso aí né é uma história legal aí ela ficava na linha telefônica atendendo e eu ia para a rua vender os produtos vinha para São Paulo para carregar para entregar no outro dia então assim que começou e foi assim foi foi o negócio foi tomando vulto aí inclusive a gente brinca muito que a maioria a maioria nasceu atrás da porta né porque o que acontece com minha esposa ficava lá atendendo o telefone e a MS não era maior que essa mesa na verdade era uma mesa de segunda mão que eu comprei uma linha telefônica que eu paguei as prestação e eu não fax que eu troquei a troco de um dois oito meia e aí a maioria ficava atrás da porta porque tinha que atender e às vezes vinha cliente a gente tinha que atender e não usando a nada o nosso quarto ficava cheio de material que a gente tocava porque tinha que entregar no outro dia e foi assim assim foi e chegamos onde chegamos até hoje e lá se foi só de MS como eu falei 30 anos na parte de acessório mas antes disso eu tive outras empresas tive outros negócios eu já fui difícil de tudo não quero falar sobre esses negócios aí é que que é que tipo de negócio você teve na semana passada uma vez eu fabriquei um lança-chama lança-chama não é arma é uma arma aí é na mão de quem usa né na época da embalagem a gente tinha que fornecer para uma indústria e é uma ironia porque a indústria você não podia gerar o fogo por um isqueiro mas lança-chama lança-chama lançava fogo só que você tinha que aí eu pesquisando curioso para caramba comecei a ir atrás de um monte de coisa tá lá lá tá lá descobri uma fábrica na Itália que fabricavam tipo um lança-chama mesmo isso sem internet tá internet é que a galera você fala assim hoje saber das coisas era muito mais difícil né mas isso é legal também que sempre foi o interesse dele de querer saber sempre mais então curiosidade curiosidade e muito se dá aos eventos que a gente fez lá no futuro né mas era vou contar um pouco da história também eu sempre fui um cara que eu sempre me interessei muito pelas coisas muito cara e eu sou um cara que eu não me conformo de não aprender então eu cara eu vou ter que pegar e tentar aprender chega no ponto que nem tecnologia cara eu tô bem como eu falei um dinossauro cara porque o negócio tá muito evoluído é muito rápido hoje em dia né você aprende uma coisa que dois dias já mudou já tá falando lá no tomando café ali cara você tá falando chinês para mim é que não sei o que o chat CPT né a Clara falando chat CPT só eu acho que é isso por isso que graças a Deus tem a nova geração para me acompanhar aqui senão já era comanda sozinho olha que meu celular tá falando aqui já é o meu negócio aqui não fui eu não é não fui eu não é 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 isso Hahaha de falar pior lá lá